Então, com a lâmina nova, o estilete, toda a lâmina vai com esse dentinho aqui. Então, esse dentinho aqui eu descobri que serve para cortar fórmica, PVC, placa de PS e outras coisas mais. Vou prender aqui direitinho. Estilete, né? Todo mundo tem estilete. Então, essa é fórmica mesmo. Não é placa de PVC, não. A lâminação de gabaritar aqui com a... Minha régua aqui no futuro. Então, vou virar o estilete, né? Com o dentinho para baixo. Sempre passada. Ela para de fazer um barulho. Fácil. Fica perfeito aquela linha. Esse aqui já tinha colado. Vou dar mais para fora aqui. Vou dar uma pegada boa. Virei a lâmina, né? Mais uma vez. Vou vir com o estilete do lado normal. Tirar o excesso. Fácil. Acho que é o acabamento perfeito. Depois só lixar. Aqui é marceneiro, né? A gente não se... Está aí a dica. Lâmina virada ao contrário. Esse lado corta. Jusco. Tá aí. Música. Obrigado.